Eu tenho uma coisa pra te dizer Da mesma maneira que você entrou aqui nesta noite Você vai ser transformado E você vai voltar pra casa a uma nova pessoa Diga pro seu irmão que tá do seu lado assim, um restituidor de sonhos Está aqui nesta noite Em nome de Jesus Abra sua Bíblia em João 18, capítulo 10 João 18, capítulo 10 Amém? Então Simão Pedro puxou da espada que trazia E feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita E o nome do servo era? O nome do servo era? Veja só A Bíblia conta a história de Malco Pode assentar Um discípulo do sumo sacerdote Ele estava na escola sacerdotal O sacerdote Ele ouve o povo E fala pra Deus Ele o que? O povo E fala pro povo E o principal instrumento do sacerdote Era a orelha Era o ouvido Era ouvir E o profeta era a boca E a lei Falava que o sacerdote Ele não podia ter defeito físico E Malco Ele se encontrava no último ano dele Da escola sacerdotal A exigência desse último ano Era ele ficar em silêncio Aprendendo A ouvir o povo Então ele estava nesse último ano Ano em silêncio Apenas ouvindo o povo E aonde que ele estava nesse momento Que a Bíblia nos diz No jardim do Getsemane Ouvindo quem? Ouvindo Jesus Porque Jesus estava no Getsemane E a Bíblia nos conta Que Malco Ele estava lá escondidinho Atrás de uma moitinha Ouvindo tudo o que estava acontecendo Porque ele precisava aprender E ele sairia dali Direto para ser consagrado A sacerdote Então veja só Malco Ele estava sentado Abaixadinho Quietinho Aprendendo a ouvir Quando de repente Os soldados Entram no jardim Para buscar Jesus E prendê-lo De repente Pedro Ele aproxima de Malco Vendo Malco Ele arranca Da bainha dele A sua espada E ele decepa A orelha direita de Malco Ele arranca a orelha de Malco E a orelha de Malco Cai no chão E Malco Começa a gritar E gemer Porque o sangue dele Está derramado No chão no chão No chão do Getsemane Malco Assim como Jesus Banhou Derramou Encharcou O chão do Getsemane Com o seu sangue E nesse momento Que Pedro Eu quero frisar Que Pedro Ele era um irmão Da igreja Pedro era discípulo De Jesus Você não foi levantado Ou levantada Para destruir o sonho De ninguém Você foi levantado Para edificar O sonho Das pessoas Glória a Deus E nesse momento Malco Começa a gritar E gemer Malco chorava Que toda Jerusalém Escutava O choro O gemido De Malco Malco Ele chorava E gemia Por causa De duas dores A dor De ver o seu membro Caído no chão Sangue derramando Na sua face O chão do Getsemane Encharcado Com o seu sangue Mas ele sentia A segunda dor Que era a dor De ver o seu sonho Cancelado Agora com um defeito Físico Malco Não podia mais Ser sacerdote Quantos de vocês Estão aqui Nessa noite Está na mesma Situação De Malco O seu sonho Está no chão E você olha Para o seu sonho Você chora Você geme Assim como Malco E pessoas Vê você chorando E gemendo Talvez por causa De um sonho Seu que não realizou De uma casa própria O sonho De um carro O sonho De ver o seu casamento Restaurado O sonho De ver seu filho Renovado Restaurado Na presença Do Senhor O sonho De um ministério Que não realizou O sonho De um emprego O seu sonho Está no chão E você grita Você geme A ponto de Das pessoas Verem a sua vergonha Só que Malco Ele não sabia De uma coisa O restituidor De sonhos Estava no Getsemane O restituidor De sonhos Estava no Getsemane E Jesus Ele aproxima De Malco Ele olha Nos olhos De Malco Aquele sofrimento Aquela dor Ele abaixa Ele pega A orelha De Malco E ele restitui O sonho De Malco Eu tenho Uma notícia Para te dar O templo Dos anjos Foi transformado No Getsemane O restituidor De sonhos Está aqui Nessa noite O restituidor De sonhos Está aqui Nessa noite O restituidor De sonhos Está aqui No templo Dos anjos Quanto de vocês Estão aqui Igual Malco A sua última chance De ser feliz Você já até Esqueceu De sonhar Você só olha Para aquele sonho E fala É impossível É impossível Talvez o diabo Levantou um irmão Da igreja Talvez o diabo Levantou Uma pessoa Dentro da sua casa Para frustrar Os seus sonhos Para matar Os seus sonhos Os seus projetos Só que o diabo Ele vai ser esmagado Ele vai ser esmagado Porque o restituidor De sonhos Ele está aqui Ele me trouxe aqui Essa noite Para te dizer isso Que doa O que doer Vai nascer Vai nascer Põe a mão O senhor Põe a mão Diz assim Vai nascer Vai nascer Vai nascer Põe o que doer Vai nascer Vai nascer Vai nascer Vai nascer Vai nascer